É importante saber que nós estamos criando, de forma consciente ou inconscientemente, mas todos nós estamos manifestando constantemente. A própria matéria é uma forma de manifestação das frequências energéticas dentro do campo quântico. Os cientistas chamam isso de colapso da função de onda. Em uma escala humana, nós usamos nossos cinco sentidos para interagir e sentir o ambiente ao nosso redor. Os cinco sentidos possuídos pelo ser humano são o olfato, visão, audição, tato e paladar. Esses cinco sentidos que possuímos nos permitem viver nossas vidas como vivemos diariamente, a fim de experimentar, de aprender e de evoluir. Esses sentidos nos permitem fazer a conexão entre o ambiente externo e nosso ambiente interno. Em si, nosso corpo é uma máquina extremamente sofisticada, dotada de sentidos como a visão, por exemplo, que nos permite transmitir sinais externos. Portanto, neste caso específico, na presença da luz, isso permite que nosso cérebro analise esses sinais para transformá-los em uma imagem clara que é o ambiente como o vemos, o que nos permite circular livremente. Da mesma forma, o tato nos permite fazer a conexão entre nossos dedos e a coisa que estamos tocando. Ou o olfato que nos permite sentir o cheiro de coisas que nós não vemos, mas todas essas coisas que captamos através de nossos sentidos, seja a luz visível, cheiros ou sensações, estão todas na base das frequências energéticas. Nosso corpo em si é basicamente um conjunto de frequências energéticas, assim como todas as coisas que compõem nosso mundo, sejam árvores, plantas, água ou ar. E para entender tudo isso, nós temos que ir além dos nossos sentidos, além do visível, já que teremos que mergulhar no infinitamente pequeno dentro do mundo subatômico, ou seja, no mundo quântico. Em primeiro lugar, deixe-me lembrá-lo de que o que vamos descobrir é física e química, não é magia. Tudo o que percebemos em escala humana, seja a água que bebemos, o ar que respiramos, a própria composição de nossos corpos e cérebros, é composto de moléculas. Ou seja, tudo é composto por moléculas reunidas de diferentes maneiras, a fim de criar tudo o que conhecemos em uma escala humana. A água, por exemplo, corresponde à molécula H, 2O. Agora, você tem que saber que essas mesmas moléculas também têm uma composição, e elas são feitas de átomos reunidos para formar a molécula. Por exemplo, a molécula da água é composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio por ligações covalentes. Agora, esses átomos também são feitos de alguma coisa, e é aí que nos aprofundamos no mundo quântico, onde a matéria parece tomar forma. Nessa escala, os físicos observaram que os átomos eram compostos por um núcleo central cercado por elétrons orbitando em um vasto campo de frequência energética. Este campo de energia em torno do núcleo central do átomo corresponde a aproximadamente 99,9% da superfície do átomo, ou seja, quase todo o átomo é, na verdade, 99,9% de energia e informação, ou seja, frequências de energia. E esse campo de frequência de energia representa um campo de informação constante, ou seja, que sem esse campo de energia, o átomo não teria as informações necessárias para se formar. Então, ele não teria forma, seria o caos. Em si, essa energia é o que mantém a ordem. Após essa descoberta, os pesquisadores rapidamente observaram que os elétrons que orbitavam o núcleo do átomo nesse vasto campo de energia se comportavam de forma completamente imprevisível, ou seja, era impossível prever onde e quando os elétrons apareceriam. Eles não pareciam estar sujeitos às mesmas leis da física que conhecemos em uma escala humana. Em nossa escala, por exemplo, nós estamos sujeitos à gravidade ou ao espaço-tempo, então nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bem, no mundo quântico não parece funcionar assim. Os pesquisadores descobriram rapidamente o que é conhecido como dualidade onda-partícula, que mostra que a partícula de matéria que é o elétron não se forma até receber a energia necessária para se manifestar, tal como a atenção de um observador. Essa descoberta foi feita pelos físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg em 1991, apelidada de interpretação de Copenhague, evocando essa relação de incerteza no mundo subatômico. No mundo subatômico ou quântico, tudo já parece existir simultaneamente na forma de probabilidades infinitas. É somente quando um observador volta sua atenção para algo material que ele quer encontrar, que o campo de energia invisível entra em colapso para dar lugar a uma partícula de matéria que chamamos de elétron. De fato, a matéria parece se formar quando a frequência é desacelerada, seja à medida que o comprimento de onda aumenta, tornando-a quase estática, forçando-a a adotar um estado, ou quando gera uma probabilidade. Para explicar de forma mais simples, imaginemos que no mundo quântico o espaço-tempo não existe e que todas as possibilidades inimagináveis já existem na forma de probabilidades infinitas, ou seja, que tudo, sem exceção, já existe. Agora, em escala humana, quando dedicamos nossa atenção, isto é, nossa energia, colocando uma atenção particular sobre algo que queremos encontrar no mundo material, bem, nós forçamos que uma probabilidade seja gerada. E é assim que a matéria parece tomar forma. Lavoisier disse uma vez, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O fenômeno da manifestação não é, portanto, magia, mas sim física. A energia, que é a nossa atenção, ou seja, nossos pensamentos e nossa percepção, parecem emitir uma frequência particular ou transmitir informações invisíveis no campo quântico, dando a informação e a energia necessárias para causar um colapso da função de onda, forçando assim uma probabilidade a ser gerada de acordo com nossa intenção. Muitos físicos e filósofos antigos e modernos explicam isso pelo fato de que no campo zero, onde tudo começa, a frequência é extremamente alta e o comprimento de onda é muito baixo. Então, pouco a pouco, a frequência diminui e o comprimento de onda aumenta. E é assim que a matéria toma forma. É por essa razão que nos textos herméticos antigos, do Antigo Egito à Grécia Antiga, nós encontramos citações tais como Tudo no universo é vibração, ou A realidade que você percebe é um reflexo da frequência em que você vibra, ou Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E esse mesmo tipo de citação pode ser encontrado nas palavras de muitos físicos, como Nikola Tesla, que disse que Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, ou seja, frequência e vibração. E esses mesmos escritos e ideias são compartilhados e encontrados em muitas outras civilizações, em todas as épocas. Assim, parece que estamos redescobrindo pouco a pouco o que já era entendido há muito tempo. Assim, a matéria simplesmente parece ser a forma mais lenta de frequência. Da mesma forma, a matéria também é uma forma de vibração, mas desacelerada, a ponto de parecer imóvel em escala humana. Mas assim como manifestamos nossa vida diariamente, o objetivo não é simplesmente aprender a se manifestar, pois já o fazemos diariamente. O objetivo é de fato aprender a manifestar o que desejamos, ou seja, conseguir alinhar nossos desejos com nossos pensamentos. O problema que muitas pessoas enfrentam ao se manifestar, é que elas não conseguem alinhar seus pensamentos com seus desejos, o que gera incoerência. Por exemplo, um indivíduo quer ficar rico, mas no fundo, ele não acredita nisso. Ou uma pessoa repete para si mesma diariamente que ela é corajosa, mas lá no fundo de si mesma, ela não sente as emoções da coragem, e dessa forma, cria uma incoerência. Assim, um dos segredos para se manifestar com sucesso é estabelecer uma coerência entre pensamentos e emoções, entre o cérebro e o coração, ou seja, associar uma intenção clara a uma emoção elevada, e é essa combinação que permite emitir a frequência vibracional alinhada ao seu desejo. É alinhando a intenção clara com a emoção elevada, que se emite um sinal vibracional alinhado com o que realmente se deseja, o que gera a probabilidade desejada no campo quântico. Mas essa coerência não para por aí, ela também deve ser estabelecida através de suas ações diárias. Embora você possa manifestar qualquer coisa que você deseja, você precisa ser biologicamente consistente para que isso funcione. Por exemplo, se uma pessoa passa seus dias procrastinando, ela nunca terá os pensamentos automáticos associados a um desejo empreendedor. Ou seja, você tem que incorporar no pensamento, mas também nas ações, as mudanças que deseja alcançar em sua vida. Você tem que alinhar suas ações com seus pensamentos, e é assim que você consegue ter controle em suas manifestações. Embora nós possamos atrair eventos de nossa própria escolha para nós, alinhando-nos com a frequência de nosso desejo, ainda assim, nós devemos aproveitar essa oportunidade quando ela se apresentar para nós. E também, é preciso deixar espaço para que ela se manifeste. Lembre-se, a partícula de matéria que é o elétron toma forma quando um observador presta atenção a ela. Mas assim que o observador desvia seus pensamentos e olha para longe do elétron, o elétron desaparece e se torna energia novamente. Agora, entenda que a atenção são todos os seus pensamentos conscientes e automáticos, bem como a sua percepção. Então, se você constantemente tem sua atenção focada em seu passado, em seus erros, em suas antigas crenças autolimitantes, em pessoas tóxicas, bem, você continua alimentando essa forma de realidade diariamente, e assim, tem menos energia para criar o futuro desejado. Se você quer manifestar o futuro dos seus sonhos, você tem que se reinventar e isso começa com uma mudança de hábito. Albert Einstein disse uma vez, insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar um resultado diferente. Então você tem que estabelecer uma mudança de hábito e começar a realizar e tomar as ações que seu novo eu faria. Ou seja, você precisa começar a agir e pensar como a pessoa que você quer se tornar. Tal como os atores fazem, você tem que encarnar o personagem que você quer se tornar. Um bom ator encarna e vive na pele de seu personagem, pois só assim as emoções são reais para ele. E dessa forma, ele realmente sente a energia do papel interpretado. Bem, na vida, funciona da mesma forma. Você tem que encarnar a nova pessoa que você quer se tornar. Você tem que ser o que você quer ser, para se tornar o que você quer se tornar. É matemática pura. Se no dia a dia você realizar as ações e manter os pensamentos de acordo com o seu objetivo desejado, você se tornará essa pessoa e automaticamente se moverá em direção ao seu objetivo, pois você estará alinhado com o seu objetivo. E quando eu falei sobre o ator que interpreta o personagem para sentir as emoções, bem, esse é o ponto mais importante. Uma vez que é preciso uma intenção clara, ou seja, uma coerência cerebral. E uma emoção elevada, ou seja, uma coerência cardíaca, para que o indivíduo o deixe de viver no passado, para criar o seu futuro desejado. Bem, isso é porque o cérebro humano não consegue perceber a diferença entre uma experiência mental, em seu mundo interior, e uma experiência que aconteceu em seu mundo exterior. Mas para que uma experiência mental pareça real, a pessoa deve sentir as emoções associadas a essa experiência. Como eu já disse antes, o corpo humano é projetado de forma a captar o ambiente externo, e assim, adaptar o corpo e a biologia interna de acordo com a nossa interação com esse ambiente, a fim de se adaptar continuamente. Por exemplo, ao avistar um predador, o corpo percebe uma emoção de medo e ativa o modo de sobrevivência, liberando certas substâncias químicas, alterando nossa biologia para lidar com o perigo. Mas todo esse sistema é ativado pela emoção percebida. Mas, como todos sabemos, nós podemos sentir muitas emoções apenas pensando em uma memória familiar, ouvindo música, sonhando com nosso futuro, ou visualizando nosso propósito. Bem, é assim que alinhamos nosso corpo com a frequência do nosso desejo, visualizando e imaginando nosso futuro desejado diariamente, sentindo emoções como gratidão, criando novos circuitos neurais relacionados a esse futuro desejado, e inscrevendo emoções nele, o que modifica tanto a nossa biologia interna, como também a nossa frequência vibracional, nos alinhando com o nosso desejo. É assim que o nosso corpo se torna um imã, atraindo eventos alinhados à nossa frequência. E neste caso, este evento é o futuro dos seus sonhos.